Hoje apresentamos os top 5 perfumes importados com preços abaixo de R$ 100. Assista até o final do vídeo para descobrir os melhores e mais vendidos, baseados em experiências e avaliações de consumidores. O consumo de perfume aumentou em 22% no Brasil em 2023. Selecionamos fragrâncias com avaliação 5 estrelas em qualidade, durabilidade, estilo e preço acessível, todas abaixo de R$ 100. Em primeiro lugar, temos o delicioso Nuit Rose da marca Fioruti, com uma fragrância doce e marcante de rosas. Possui um design lindo e sofisticado, disponível na Amazon por R$ 59,90. O Billion Woman é um perfume moderno com a nota delicada da pera, orquídea e baunilha. Sua fragrância é marcante, com boa fixação na pele, ideal para ser usado à noite. Além da elegância, destaca-se pelo preço e ótima qualidade. Disponível na Amazon por R$ 69,00. Na terceira posição, temos o renomado perfume Gabriela Sabatini Miss, uma fragrância deliciosamente feminina com notas de framboesa e pimenta rosa. Lindo e sofisticado, perfeito para qualquer ocasião. Hoje por R$ 78,40 na Amazon. Blue Melody é um perfume Paris Elysée Feminino Frutal Aquático, uma fragrância refrescante e deliciosa que traduz a felicidade. Com aroma frutado e cítrico, com um toque de limão e maçã, da marca Paris Elysée, disponível por R$ 69,00. No último lugar, temos o lindíssimo La Petite Fleur Blanche da marca Paris Elysée, que traz a delicadeza feminina e o aroma das flores. Com um doce fundo de patoli e baunilha, a fragrância se apresenta em um lindo frasco em forma de laço com uma tampa adornada por pétalas pretas e brancas delicadamente desenhadas. Para finalizar nossa lista, vou deixar dois presentes especiais para você. O primeiro é o acesso a filmes e séries por 30 dias grátis na Amazon Prime, e o link com um super desconto em todos os perfumes citados no vídeo. Espero sinceramente que você tenha gostado. Conta pra gente nos comentários se já conhece algum deles. Deixe sua opinião sobre qual produto gostaria de saber mais aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e deixar seu gostei. Um grande beijo e até mais!